E aí galera, começando aqui mais um vídeo e hoje vou explicar pra vocês porque não teve vídeo ontem Porque eu não quis fazer vídeo, só isso Porque eu relaxei, só isso E eu abaixei isso daqui e o bloco launcher Dá pra botar mod, mas eu não tô conseguindo ativar, tipo Eu tô conseguindo, né, usar e tal, mas eu não tô conseguindo usar o mod Entrar com o bloco launcher, todo, tudo E vocês sabem que, né, teve meta 12 Então aqui, ó, e daqui Você entra no mapa aí E você pode... É igual a tudo Você clica na chavinha, você pode botar aqui, ó Isso, isso, isso E se você fica com, aqui, ó, com experiência aqui, ó Zero Se é 1400 A quantidade que você quiser Aqui, ó, item Você pode, cadê? Só aumentar aqui a fiscal O item, você pode pegar a maçã dourada Um monte de coisa aqui, ó Teleporte Eu vou teleportar onde que eu dei o teleporte Que é aqui no lado Entendeu? Cadê? Eu só consegui usar a textura Do... 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 Faz Aí vocês querem escolher o que? Night Vision Inverite Vocês Clicam neles Bota aqui a quantidade que quer E add Aí vocês Ó Na hotbar já Entendeu? Então É isso E para que tenha gostado Mentira Não é só isso daqui não Que você pode voar também Ativando aqui, ó E daqui Aqui, ó Você Você não morre aqui no meio Entendeu? É... É só esperar Desbugar, né? Calma aí Ó Invencível Aí você cai, ó Não morre É isso daqui Sprint Agora Olha 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 Sprint Como que é Assim já Tá rápido Pra caramba Olha aqui A cor Correndo A cor Tamanho Pula Vocês viram Vou fazer um Prédio Tamanho De um A cor Vai dar um Prédio Tamanho De um Sei Vai dar um Prédio De 200 mil O bloco Eu vou pular como Brawl Não é não Pais De só Vou aqui E pra cá Olha só isso daqui Galera Tum Ai E também Uma curiosidade Quando você tá com Night Vision E você pega E bota aqui Cadê Onde está em cima Da água Onde dá pra ver Tudo Mas quando a gente Desce Dá pra ver Parece que você tá com Nause Nausea O Poison Então É muita Tipo Muita coisa doida Ah Eu ia falar Uma coisa Ah Aqui E esse Deixa eu tirar Aqui o som Esse Manecraft Galera Tá com Com Né Ah Esqueci Tá com Ah Mano Esqueci Tá com Música De fundo Então Eu não tinha Não tinha percebido Nem nada Se ficou o som Aí Desculpa Mas é O bloco Lá Eu achei Muito Boa Que eu Baixei Lá No Mobini Minicraft Vocês Podem Achar Modo Lá Pra usar E foi lá Que eu achei Essa textura Então Só De lá Que funciona Agora Agora Que eu Entendi Olha Aqui Ó Ó Droga Eu vou Trazer Alguns Mapas Pra vocês De De Dropper Essas coisas Assim Porque eu Tô Muito ansioso Com o canal Agora Aqui ó Olha a eficiência Do bagulho E Se vocês Quiserem Abaixar Vocês Pesquisam Assim ó Cadê Vocês Pesquisam No No Youtube A Seguir Coisa Calma aí Cara A Seguinte Coisa Vocês Vão No Youtube Botam Aqui É Aquela Pica Seu Mão Tava Tentando Né Toma In Para Minecraft 0.12.1 E Vem Nesse Daqui Ó Nesse Daqui Do Calor Game Play Eu sou Inscrito No Canal Dele Tudo Funciona Vem Lá É Aí Vocês Abaixam Tudo Tá Abaixam Taman Atens Pack Demodes Caralho Abaixam E Curtem Né Se vocês Quiserem Curtem Deixa Compartir Dê Seu Favorito E Também Sem Muitos Vamos Lá Tchau Tchau Tchau